Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje nós vamos começar exatamente onde a gente parou no vídeo anterior. Estava começando a resfriar já aqui, já já está tudo frio, a água está vindo aqui, deixa eu ver, 2 graus a água está vindo para cá, talvez diminua um pouco mais, é porque ela está sofrendo alteração de temperatura por causa do cano de apsalita, o cano de apsalita está a 33 graus, demora bastante para baixar a temperatura dele. Vamos lá, vamos dar uma olhada no nosso foguete, quero dar uma olhada aqui, a nossa água está resfriando, quero dar uma mudada aqui nesse foguete. Eu quero aumentar o compartimento de carga e eu quero ver se eu vou buscar umas plantas do frio, para auxiliar a gente mais ainda. Vou continuar com 3 tanques, por enquanto eu não vou mexer ainda na parte desse bicho feio, eu acho que eu poderia até, deixa eu ver... É, ele não vai ter comida, né, então ele vai continuar selvagem, eu não sei se eles são escovados, acho que eles são escovados, acho que eles são tipo o bolha. Deixa eu mexer isso aqui, isso aqui tem que desconstruir também, temperatura aqui está em 160 graus. Quero ver se eu busco umas plantas do frio, aí já construiu o cano já, o tubo. Beleza, está quente aqui, mas não quente o suficiente para derreter o tubo. É difícil assim, desconstruir isso aqui, caramba. É, eu vou construir aqui, estou com 12 toneladas de aço, eu parei de fabricar aço já faz um tempinho já. É, eu tenho que colocar esse Cargo Bay aqui. Ah, esse Cargo Bay, deixa eu ver. O outro é gás, esse é biológico, esse é líquido, é esse aqui mesmo, Cargo Bay. É, eu vou construir o Gantry aqui de volta. Eu estou indignado, esse Gantry não vai poder ser um material mais resistente. Vamos colocar, acho que 3 né. Esse Gantry não vai mais aqui. E a Cápsula. Vamos ver se a gente manda nesse episódio ainda isso aqui. E o Gantry agora vem para... Cadê ele? Ou ele vem para cá. É isso mesmo. Energia. Já precisa acertar muita coisa na parte do foguete aqui. É que eu estou meio chateado ainda com a demora do episódio... Está errado né. Com a demora do episódio passado. Foi vários crash, eu meio que dei uma aloprada do jogo. Mas vamos lá, vamos que vamos. Não pode desistir não. Vamos colocar o Gantry aqui de volta. Vou colocar a ultimação nele. Não, aqui tem que ser... Por causa do calor né. Tem que ser de... Temporizador. Temporizador. Vamos ver se a gente consegue mandar e... Esperar voltar ainda nesse episódio com as plantas do frio. Aqui está tudo certo. Aqui estou derretendo. Nosso sistema aqui de resfriamento vai muito bem, obrigado. Eu acho que eu deveria... É... Trocar... Isso aqui. Tem que mudar tudo isso aqui, para falar a verdade né. Agora eu preciso mais de Absalito aqui. Já posso tirar o Absalito daqui. Essa bomba aqui eu tenho que desconstruir. Não deveria nem estar aqui mais. Esses desodorizadores também. Só ocupando espaço aqui. Não faz... Não vou clicar no desodorizador. Aí. Desconstruir. Vou começar a ajeitar esses pequenos detalhes aqui. Desconstruir. Aí. Eu vou depor essa água para pingar aqui atrás. Porque eu estou colocando a água fria para pingar aqui. E a água aqui atrás está continuando quente. Na verdade tem que deletar né. Vou poder entrar ali. Aqui. Aqui. E aqui. Dentro da base eles constroem rapidinho. Já está diminuindo a temperatura aqui. Já está até diminuindo a temperatura aqui. Vou mudar essa... Cadê? Cano. Esse aqui é um episódio mais para ajeitar as coisas tá. Vou botar aqui uma saída aqui. E uma saída ali. E essa aqui eu vou... Desconstruir. Precisa desconstruir? Eu fiz o sistema parar né. Para de novo. Pode desconstruir esse cano? Não. Pode desconstruir esse aqui de novo. Vamos dar ajeitado nesses canas aqui Tá muito bagunçado Aqui o sistema tá parado Por quê? Ah tá, aqui é nosso retorno Então esse cano aqui eu tenho que Tem que desplugar esse lado aqui Isso aqui eu tenho que tirar tudo Olha, já começou a passar água errada Já aqui nas pimentas um pouquinho Tá tudo, já tá dando Erro aqui, faltou água poluída aqui dentro Vamos ver como é que tá lá o Nossa, falta a cápsula de comando Beleza Vamos colocar o Gabriel pra dentro de novo Espero que não dê nenhum bug Tá carregado já Tanque cheio E agora vamos pro planeta gelado Vamos ver quanto que a gente consegue trazer de lá O Gabriel já tá indo lá Ih, deu hora de dormir Bem na hora que ele entra Começou a pingar água aqui E aí, beleza Já começou a pingar água de volta Aqui não era nem pra construir Como é que ficou aqui Aí, agora melhorou Agora a água fria vai cair aqui Eu só não tô gostando dessa água 5... Por que tá vindo 5 quilos só? Alguma coisa errada aqui Ah, desconstruí o cano aqui Caramba Só puxar, acho que ele já gruda o cano Não vai precisar construir não Aí Aí, agora sim Vamos mudar aqui, vamos ver 6 graus, vamos ver Aí, 2,5 Melhorou Aqui tá certo também Tem bastante água ainda pra vir pra cá Parece que morreu todos os meus drecos Não tem problema Com muito plástico Muito plástico mesmo Aqui tá tudo certo Já já vai começar a resfriar isso aqui Tem algum pra plantar aqui? Plantar Cadê o cano que eu ia acertar essa parte aqui Gabriel já deve estar lá dentro? Gabriel já deve estar lá dentro Star Map Vamos no planeta de gelo Segundo as descrições aqui Traz de volta Semente de planta do frio E grão do trigo da neve Se for verdade mesmo A gente vai ter Planta do frio infinita Ou enquanto tiver petróleo Na verdade Por que que eu não posso ir? Falta o O astronauta Ele não consegue entrar E tem que construir isso aqui Estou numa preguiça Que eu vou te falar Aqui eu limpei os canos Posso desconstruir todos esses canos aqui Beleza Acho que eu já posso parar De fazer fruto recheado Por enquanto Vamos Enraizar isso aqui tudo Vou dar uma parada Nisso aqui A água gelada Está vindo aqui Ela está entrando aqui Eu não quero que ela entre mais aqui Eu quero que ela já entre Por aqui direto Então eu tenho que Desconstruir este cano aqui E ligar este cano aqui Que é água fria E este cano aqui Também estou vacilando Aqui eu estou levando água A 40 graus Misturando com Essa água aqui Está subindo a 40 graus E está misturando Com a minha água gelada Está pingando agora Mas deu erro aqui de novo Na quantidade de líquido Não Estou normal Até por causa De mexer nos canos Aí Vou pôr terra poluída Agora Para os aplicantes Pararem de vir buscar Orgânico Cadê Terra poluída Terra poluída Prioridade nova Aqui também Aí Manda embora Essa está agora Os aplicantes Não vêm mais buscar Terra poluída Ela vai vir por aqui Vai subir aqui E vai chegar Até aqui E aqui As outras pazinhas Que os outros autocoletores Vão Vão separar Como é que está aqui? Já desconstruiu ali? Ainda não Vai desconstruir agora O que falta aqui? Falta eu ligar Esse cano aqui, né? Cano De absalito Vai ligar aqui Aí Desconstruiu aqui Agora a água Já vai vir direto Para cá Aqui eu tenho que Esvaziar os canos Esse sistema aqui Vai continuar Só que eu vou Quebrar aqui É complicado É complicado E aqui eu tenho que Esvaziar todos esses canos Antes de quebrar Esse sistema aqui Não vai existir mais Então eu tenho que Como vai aparecer Muita garrafa de água Vou colocar um esvaziador De garrafa aqui Para jogar essa água De volta aqui Para dentro Vou colocar aqui mesmo Não pode ser aqui não Vou esvaziar os canos Quebrar aqui Depois esvaziar Esvaziar esses canos Todos aqui Porque não vai existir mais Tem que esvaziar Tudo isso aqui Vai Tá pronto para lançar O que falta? Eu vou construir isso aqui Ainda Coisa errada aqui O que está marcando De errado aqui Desconstrução? Tá maluco? Não Botei para construir não Isso aí Eu botei para construir Aí Estão fazendo aqui A parte dos canos Esvaziando os canos E Aqui Essa água Fria vai subir Vai subir a água Ali para cá Esticando aqui Já posso Essa ponte aqui Está errada Não é para eu ter continuado Para desvaziar Isso aí Deventar a ponte Antes de esvaziar o cano Que não a ponte Fica puxando Cadê? Tanto de cano Que tem que tirar A água ainda Está vindo quente Para cá Ixi Já bem que eu tenho Muita comida Reserva Onde está o foguete? O pessoal não quer trabalhar O que está acontecendo Quebrou o tubo? Não Não quebrou Tem oxigênio Não Isso aqui eu preciso consertar Ai ai Não tem ouro Para consertar Isso aí Eu preciso trocar Na verdade Aquilo ali Fazer aqui mesmo Não vou fazer Na retiraria Não A terra poluída Está vindo para cá Já Não precisa mais O duplicante Está vendo A terra Indo embora Já Desonerei Os duplicantes Como é que está Aqui Ixi Gastou Um pouco mais De um quilo Só Vamos fazer Aquele sistema Que eu falei Que ia fazer Que eu preciso dar Um motivo Do porquê Que eu deixei Todo esse dióxido De carbono Aqui E eu vou Colocar isto Vou aproveitar Esse cano Que está tirando Essa água Daqui Aqui eu vou Colocar Deixa eu ver Trabalhar com Cinco Revovedor Que ai Dá cinco quilos De volta Deixa eu ver É pode ser Um Dois Três Quatro Cinco Da certinho Aqui eu não tenho pressa São blocos de malha Aqui mesmo Beleza Cada um consome Um quilo E liberam Um quilo Pocupado com Esse foguete Por que ninguém Está vindo Só falta construir ali para o Gabriel entrar no foguete, vamos acertar esse estragem, essa é a realidade, tem uma estragem aqui, vamos ver os canos aqui, a produção de mementa um pouquinho parou, os canos estão todos vazios, então esse eu vou quebrar, esse eu vou quebrar, esse aqui eu vou quebrar, esses daqui também, vou desabilitar essa bomba aqui por enquanto, tem mais água aqui dentro, vou colocar aqui para despejar a água aqui, líquido, água, 9, voltou o turno de trabalho, e ninguém veio aqui, só que ninguém vai vir mesmo, o que eu vou fazer aqui eu vou puxar, por enquanto um cabo condutivo aqui, mas como trava, quando eles estão mexendo com o encanamento, que é isso, já tem energia ali, vacilando, energia já da bomba, de onde ela está vindo, ela está vindo de lado ou do outro lado, enquanto ela está consumindo aqui, só o da bomba mesmo, puxar aqui, calma o condutivo, aí beleza, isso aqui é sem pressa, tá, sem pressa porque na hora que começar a consumir esse dióxido de carbono, vai ser muito rápido que eu vou consumir esse dióxido de carbono, aqui está tudo certo, eles continuam quebrando o cano, vai terminar agora, estou perdendo temperatura aqui, faz tempo que isso aqui está assim, beleza, estou de terra aqui, olha que eu estou de terra, 70 toneladas, aumentou minha terra, e eu quero fazer o sistema de ar condicionado ainda aqui, então não vou usar planta do frio não, para resfriar os quartos, planta do frio é mais para resfriar aqui a parte dos geradores aqui, já era para ter começado a resfriar isso aqui já, né, ah não, pus absalito aqui mais, mas olha a diferença já aqui, da produção de oxigênio agora, já estou produzindo oxigênio já a 22 graus já, e aqui mais frio ainda, 12 graus aqui desse lado, isso vai resfriar a minha planta, aí parei a produção de pimenta coquinho por enquanto, vou deixar baixar um pouco essa comida e a gente retorna com tudo na produção de comida, aqui é a minha terra, 75 graus, 82, 95, como é que está o limo aqui, 56, já trocou já, 50 e 49, aqui embaixo está uma bagunça, está quente aqui ainda por enquanto, está baixando agora a temperatura, porque eu acho que começou a entrar água fria aqui no sistema agora, ainda não? Não, ainda não, ainda está trocando a temperatura aqui, vai demorar um pouquinho ainda, está pingando aqui ainda, está em 36 graus já aqui, está baixando já, a planta já começou a funcionar outra vez, acabou aqui a electricidade, também é o tanto de coisa que eu tenho ligado aqui, tudo vem daqui desse transformador aqui, só desse coitado aqui, ele mal aguenta dar energia para o som, para o DJ Bo, caiu água aqui de novo, então estou pegando a água já aqui, eita, trava não, tem uma ponte aqui ainda, uma ponte de gás, não sei nem o que essa ponte está fazendo aqui, aí, aqui dentro, 5kg ainda, aqui tem um pouco menos, que é onde a bomba está puxando, mas lá na outra ponte tem 5kg, 5.400, é muito trágil, eu tenho, não está conseguindo suprir o oxigênio em todos não, aí, beleza, agora dá para colocar o Gabriel aqui dentro, já entrou, já entrou, vamos mandar esse bicho lá e vamos ver, vamos lá, 9 ciclos dessa vez, vamos buscar, semente de planta do frio, em 5, 4, 3, 2, 1, foi, não trava não, ai, esqueci de abrir a escotilha, quebrou tudo, tem que fazer de volta, ai, caramba, olha a pressa aí, o que que faz, derreteu o meu fio também? não, o fio está aqui ainda, vou colocar isso aqui rápido, porque se vier a chuva de meteoro aí, aí, beleza, mandei mais uma missão, dessa vez eu mandei com a, com o partimento de carga nervoso, essa vez não foi brincadeira não, como é que está aqui embaixo, a quantidade de água, também não para de escorrer água para cá, acho que eu nem posso, usar esse cano aqui não, porque a quantidade de, de água que está caindo daqui, é que está vindo daqui ó, está vindo dos transformadores, a petróleo essa água, por falar em petróleo, tem muito ainda, nossa, fora os que tem na parte de baixo, tem um reservatório aqui cheio ainda, muito petróleo, tranquilo, vou estocar petróleo aqui, nesse lugar aqui ó, aqueles parados de construir, que eu estou dando prioridade em outros lugares né, esperar chegar essas plantas do frio, para colocar elas aqui ó, mas aqui já era para estar resfriando já, essa parte que já era para estar resfriando, não entendi porque, ainda não começou a resfriar, aqui já começou, já começou a resfriar já, aqui nem se fala né, aqui está tranquilo, produção de oxigênio, aqui ficou verdinho, só por causa das plantas do frio, deixa eu ver, a produção aqui está ok, vou colocar as refinaria parada, o povão dormindo, é, vou ter que puxar o Tucano aqui, não tem jeito não, eu vou puxar o Tucano, lá para baixo, não vai dar para usar aquele cano lá não, vou puxar aqui o cano de Absalito, é daqui dessa bomba aqui ó, aqui eu vou passar bem, não dá para passar pelo Neutrona, é, deixa eu ver, vou passar aqui por baixo, vou passar por aqui, por aqui ó, E uma ponte de líquido, e a saída, a saída pode ser nesse cano, ah beleza, a saída eu posso usar esse cano. Será que já travou aqui o sistema porque encheu minha caixa d'água, eu achei que ela estava grande, mas não ficou grande não, tá faltando espaço, talvez eu dê uma aumentada nela pra cá, não sei não. Vamos ver como é que está a viagem aqui do foguete, 14%, vamos ver quanta semente do frio vai trazer, eu quero só ver. Coloquei 3 compartimentos de carga. Vou preparar os bases. Vou desfriar essa parte aqui, porque isso aqui está gerando muito calor. A produção de pimenta um pouquinho parou mesmo. Como é que ficou o encanamento? Esse aqui também vai embora, esse encanamento aqui não existe mais. Na verdade eu poderia construir outro foguete ao invés de destruir aquele, é mais fácil construir outro foguete e falar nisso que tem que treinar outro cadete. Quem pode ser cadete? A Camila e a Suelen já já podem ser. Falta um pouquinho só. Quem mais? Está 100%, mais ninguém. Vocês dois agora... Não, cientista titular. Vou fechar logo esse negócio de cientista aí. A Nayar e a Camila vão ser cadetes já já. Rodinha para treinar está aqui, eu acho que vou construir mais uma. Cabo mais uma aqui, não cabe, né? Vou fazer desse outro lado aqui. Prestações. Prestações. Isso aqui eu posso... Deixa eu ver... Energia... O que não falta é recurso, né? Recurso tá, beleza. Agora eu fiquei encafifado com o tamanho que ficou essa caixa d'água aqui. Ó, tá subindo a água aqui, já vamos ver. A temperatura já baixou para 30 graus, já vamos ver aqui, leitor. Ó, já ficou amarelinho já. Só que o outro lado lá... Por isso que eu fiz ao contrário, ó. Porque agora aqui eu vou jogar água fria aqui, e aqui ele vai estar sempre puxando a água quente. Vamos ver aqui, 97% as duas. Beleza. Esperar o Gabriel voltar. Passou uma moto aqui dentro. Cadê? 24%. São nove ciclos, né? É mais perto um pouco. O outro foi 12. O pior que foi 12 mesmo, né? Eu tava encafifado de que não ia dar. E... Foi aquilo mesmo. Começar a mexer já também com esse... Porque esse aqui vai ser o que a gente vai usar para fazer o nosso ar condicionado. Aqui... Tô perdendo o gás, né? Não, não tô não. Tô sim, tô perdendo o gás aqui, ó. Não é pouco não. Caramba. Tô perdendo muito gás aqui. E oxigênio, ó. Desperdício. Putz. Eu não posso mexer com isso aqui agora. Tem que ficar assim mesmo. Aqui é água também, ó. Preciso mexer com essa pomarola de vapor frio aqui, ó. Nossa, quanta coisa pra fazer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um corte aqui. E aí quando o foguete estiver retornando, eu volto. Pra não ficar enrolando, não. Porque ainda tem cano pra quebrar. Esse episódio aqui tá sendo mais pra acertar a parte do encanamento, né? Que tava muito bagunçado, né? Mas... Por que não para de cair água aqui? Tá vindo essa água. Estranho. Vai esquentar muito ainda aqui, né? A temperatura do... Das plantas. Porque... A água ainda tá vindo quente. A água tá vindo a 50 graus ainda. Até eu começar a pegar essa água aqui vai demorar um pouquinho. Ó, já construíram aqui já. 98% pras duas ser cadete. E aí eu poderia construir, na verdade, mais dois foguetes, né? Beleza, então. Quando eu estiver retornando o foguete eu volto. Ok, o foguete já tá pra voltar. Falta... 3%. 3%. Nesse tempo a única coisa que eu fiz aqui, foi fazer esse... O... O petróleo passar por aqui. O petróleo passar por aqui. Por dentro. Pra essa bomba não... Não quebrar mais. Tá? Inclusive essa porta aqui eu já posso até bloquear o acesso dela. Aí o petróleo vai pegar toda essa temperatura aqui do... Do... Do hidrogênio. Já tô mandando o hidrogênio pra lá. Né? Ficou aqui. O... O quilo. Aí. Ele vai pegar toda essa temperatura do hidrogênio pra ele. E vai levar lá pra cima do foguete. Como é petróleo. Ele aguenta aquecer até... Até 400... É... 500 e poucos graus, né? O petróleo. Então... Tranquilo. Deixar o petróleo parado aqui. É... E aí eu aproveitei e... Passei o cano aqui também. Nessa parte aqui. Talvez eu tenha que mudar depois. Dependendo do tempo que esse petróleo ficar ali. É... Talvez eu mude pra água aqui, ó. Como aqui não tem mais risco de... De entrar mais nada aqui. É porque eu tô com... Com o bloco de reforço. Ó, o foguete voltou. Vamos ver o que a gente trouxe de volta aqui. Ixi, o duplicante ficou ali embaixo. Quem era? Ana Beatriz. Uhum. Aguentou um calorzinho, hein? Vamos ver o que que voltou aqui pra nós. Gelo. Dióxido de carbono. Oxigênio. E metano. É... Então eu fiz besteira, né? Usei o compartimento errado. Usei o compartimento errado. Veio só... Só lixo. Veio... Veio o dióxido de carbono a menos 80. Oxigênio a menos... Dozentos e quarenta e dois. Metano. Ele não tem saída... De líquido e não tem saída de... É... Fiz besteira. Não era esse... Não era esse compartimento de carga. Caramba, viu? Queria trazer planta do frio. Então era o compartimento biológico mesmo. Vacilei. Era pra ter construído mais... Mais dois desse aqui, ó. E eu coloquei esse de carga aqui. Nossa, ele trouxe bastante oxigênio, né? Não é pouco não isso aqui. Cadê? É... Duzentos e oitenta e sete quilos a menos duzentos e quarenta e um. Caramba, isso aqui dá pra fazer muita coisa com isso aqui, cara. Olha só que interessante. Só que eu não posso liberar aqui, né? Se eu liberar o vácuo vai levar tudo embora. E aí eu já começo a achar que não foi... Ixi, quebrou aqui, né? Ah, mas isso aqui... Mas tem que mudar isso aqui. Tem que fazer um tipo de automação pra essa porta abrir antes do foguete chegar. Porque... Não dá pra ficar... Vindo aqui toda hora olhar isso aqui. Tanta coisa automatizada no jogo e a parte mais importante não é. Mas voltando aqui ao assunto aqui agora... Caramba! Ó, o gelo é pouco. Cento e oitenta e dois quilos de gelo é pouco, né? É... O dióxido de carbono... Ó, tá tudo esquentando já. Tá tudo esquentando. Mais... Duzentos e oitenta e sete quilos de oxigênio. A menos duzentos e quarenta graus. Dá pra fazer muita coisa com isso aqui, cara. E o metano também, ó. O metano é líquido. Tá? Quando ele... É... Condensar ele vai... É... Condensar não. Quando ele evaporar ele vai virar... Gás natural. Esse metano aqui também tá numa temperatura muito boa. Mas o problema é que eu não tenho como largar aqui isso aqui. Eu preciso fazer um compartimento só pra foguetes que vão pro planeta gelado. Eu preciso fazer um compartimento só pra... Pra esse... Pra esse foguete que vai pro planeta gelado. Porque isso aqui... Isso aqui reverte completamente a entropia. Reverte completamente isso aqui. Porque se a gente começar a trazer essa quantidade de material frio do planeta de gelo... Nossa, cara. Dá pra fazer muita coisa. Muita coisa mesmo. Como é que ficou aqui a temperatura? Pode tá roubando toda a temperatura aqui do... Do hidrogênio? Olha lá. Vai pegando pra ele a temperatura e leva embora pro foguete. Só que... Eu não tenho como esvaziar. Nesse meio tempo eles devem ter construído aqui essa parte aqui de baixo. É, construíram. Eu vou colocar aqui blocos... De abissalito aqui ó. Que eu quero fazer um tipo de uma passagem aqui ó. Tipo de uma passagem por baixo da cachoeira. Eu quero entrar por aqui ó. Eu quero entrar por aqui porque eu já sei o que eu vou fazer... Eita! Nada a ver. É porque é o que foi que eu falei lá no começo né. Quando logo que saiu o update. Esse update eu peguei e falei assim... Agora o sistema deixou de ser fechado né. Não é mais só os recursos que tem no planeta. Agora a gente tem... É... No asteroide né. Agora a gente tem recursos que estão em outro asteroide também. Tá? E com isso a gente consegue reverter. O sistema deixa de ser fechado. Tá? Porque o... É... Eu posso estar falando besteira se alguém quiser me corrigir depois nos comentários tá. Mas segundo a... A termodinâmica né. O... É... A entropia ela é irreversível num sistema fechado né. Ela tende ao caos e... E... Vai ficando cada vez pior. Né. Num sistema fechado. Mas agora a gente deixou de ser um sistema fechado. E as duas meninas estão treinando aqui pra cadete. Quem são mesmo? É a Beatriz... É a Camila e a Suellen. As duas doidonas. Disminui a velocidade dá pra... Dá pra ver certinho. Olha lá. Demora né o treinamento. Como é que tá a temperatura da água aqui. Beleza ó. Agora essa água quente vai começar a ir embora. E já já ele começa a pegar essa água fria aqui. Que já tá a 20 graus. E tende a diminuir mais ainda. É... Essa temperatura vai ser espalhada por aqui. Aqui já começou a resfriar. Ó. Aqui tá vendo? Já começou a resfriar. As saídas de oxigênio aqui já começaram a resfriar. Aqui ó. Como já resfriou bastante. Já. E eu gostei desse retorno desse foguete aí hein cara. Isso aí... Veio umas ideias malucas aqui na minha cabeça agora. Mas eu gostei desse retorno desse foguete aqui agora. Agora... O problema é que eu não posso tirar isso daqui daqui de dentro né. Se eu tirar... Eita nóis. Mas voar meu foguete. Dá pra alguém ver que construiu isso aqui rápido? Por favor. Bom... Eu acho que é isso né. A gente já deu pra ver já o potencial que tem enviar foguete pro planeta gelado. Porque... Sinceramente eu não vi muito... Esse cara tá preso aqui. E... 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 Tá... Até mesmo porque essa porcaria desse gás se mua... Acho que ele foi embora né. Nem... Nem eu li... Nem vi se ele tá mais lá. Ele precisa comer essa planta aqui pra gerar... Gás natural cara. Não faz sentido. Olha ele aqui. Não faz sentido. Mas... Beleza né. Depois a gente vai criar ele. Pode ficar tranquilo que a gente vai criar ele. Só não vai criar agora né. Porque tem muita coisa pra ser feito. Mas eu gostei dessa viagem pro planeta gelado. Gostei bastante. Beleza? E... Com essa... Cena lamentável. A gente finaliza esse episódio. Vamos? Ah tá. Pera aí. Antes de finalizar o episódio. Deixa eu comentar lá embaixo o que eu tava falando né. Eu parei no meio do... Do raciocínio. Eu vou utilizar a água... Poluída que vai sair daqui. Desse... Daqui do... Dos removedor de carbono. E vou colocar um filtro aqui dentro. É... Eu não sei se eu vou colocar o filtro aqui. Porque aí eu teria que colocar areia né. Não. Não vou fazer isso mais não. Disfarça. Deixa pra lá. Porque senão eu teria que pôr areia aqui. Ia dar mó trabalho. É mais fácil eu já trazer a água quente pra cá. Pra tirar petróleo daqui do reservatório de petróleo. Então eu preciso de água pura. Água limpa. Que isso aqui? É água poluída. Olha o tanto de vapor aqui dentro. É... Depois eu vou puxar um esqueminha aqui. Pra eu poder tirar petróleo desses dois reservatórios. Eu só tenho dois né. Antigamente vinha mais. Tem um monte de petróleo aqui. Ó... Tem um reservatório de petróleo aqui e outro aqui. Esse aqui dá pra eu começar a puxar petróleo já. pegar... Este outro aqui. Por enquanto não vai dar. Porque tem que esperar esse petróleo sair daqui. Que tem muito. É... Mas eu só tenho dois mesmo. Só que eu não preciso nem me preocupar com isso agora né. Ainda tenho muito petróleo pra pegar. Mas beleza. É... Pro próximo episódio... Eu acho que eu já vou começar... Acho que eu já vou começar o próximo episódio já com esse reservatório aqui pronto. De petróleo aqui. Eu vou começar com esse reservatório pronto. E essa parte aqui já toda limpa já. Pra gente começar... Deixa eu ver. Eu não vou começar a bombear petróleo aqui agora. Porque... Não precisa de um duplicante pra operar. Esse... Essa fonte de petróleo. Não precisa de um duplicante pra operar. Mas precisa de um duplicante pra vir... Retirar a pressão. Precisa de um duplicante pra retirar a pressão dele. Ele vem, retira a pressão e depois vai embora. É... Solta gás natural se eu não me engano. Quando ele retira essa pressão. E eu posso configurar. Mas é isso aí. Então... Valeu e... Falou! É isso aí pessoal. Se você curtiu não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!